Bom dia, galerinha! Hoje, dia 29 de abril, nós vamos ter duas aulas de português. Tudo bem com vocês? Como passaram a noite? Que bom que eu dormi cedo. Eu espero que tenham dormido cedo, porque ontem um monte de gente falou que estava dormindo tarde demais. Tomar cuidado com isso, né? Depois não consegue se concentrar na minha aula. Vamos começar a dormir cedo. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, meus amores. Primeiro, eu quero falar para vocês que estou morrendo de saudade. Segundo, eu quero agradecer pela colaboração de ontem e dos outros dias também. E terceiro, vamos relembrar a aula da semana passada. Nós vemos um texto que combina com o outro, conversa com o outro, né? Então, a Proleu um texto falando de como provavelmente Toquinhos e Vinícius fizeram a letra daquela música, aquela brincadeira da música da casa. Esse texto está falando com o outro. Aí a gente conversou sobre isso, dei duas perguntas. A Proleu vai corrigir na live às 11 horas, então fica de boa aí, não precisa se preocupar que a Proleu vai corrigir, vai falar sobre essas duas. Se você não fez, aproveita, corre lá e já faz, porque a gente vai corrigir, tudo bem? Vamos, a partir daí, dessa lembrança, continuar a nossa aula de hoje. Uma obra de arte é sempre aberta, ou seja, ela pode ter múltiplos significados. A música de Vinícius e Toquinhos pode ter sido inspirada em uma casa real, como conta a nota que acabamos de ler, que lemos, na verdade, semana passada. Ou pode ser interpretada como a repetição de uma casa mesmo, um desenho, uma fotografia, uma palavra, casa, tantas outras coisas que poderiam ser. Que, inclusive, nós vimos isso, né? Algumas pessoas deram ideia do que poderia ser aquela casa. E nós vamos agora começar a falar sobre intertextualidade, quando um texto conversa com o outro. A gente chama de intertextualidade. Então, a intertextualidade acontece quando um texto conversa com o outro, ou seja, citando, ou seja, a parte dele para compor uma obra, ou algo que lhe chame a atenção. Olha para o livro aí embaixo. Isso não é um livro. Vocês se lembram de alguma coisa que a gente falava que aquilo não era aquilo? Ah, vamos pensar. É isso mesmo. Isso não é uma maçã de Renê. Renê fez uma maçã e escreveu o título lá em cima. Isso não é uma maçã. E o mesmo artista aqui, o cara desse, Kenny Smith, ele fez um livro e escreveu. Isso não é um livro. A ideia é qual? A ideia é você usar a criatividade e imaginar por que aquilo não era uma maçã e por que depois de ler o texto, por que isso aqui não é um livro? A ideia deles é isso. E esse texto está conversando com a obra, porque os dois têm a mesma, como eu posso dizer, não vou dizer a mesma parte, mas a mesma ideia, mais ou menos, de você fazer com que você crie, imagine o porquê vai acontecer. Na verdade, todo texto, tudo que a gente lê, a gente vai aprender alguma coisa. Nem que seja, nunca mais assisto esse filme. Ou nunca mais leio um livro de terror. Um exemplo. Nem que seja isso. Um comercial de margarina. Todo mundo feliz em volta. Ah, professor, mas isso aí não vai dizer nada. Lógico que diz. Diz que é importante a gente acordar e ser feliz. E isso realmente é importante. É lógico, vai depender muito do dia que você está. Cada vez que você lê uma coisa, você pode pensar de maneira diferente, dependendo do seu estado de espírito. Mas é importante você ler e entender o que você está lendo. A gente não pode ler as coisas simplesmente por ler. Ou ver uma obra de arte e não parar para pensar. O que ele quis dizer aqui? Hoje eu olho uma obra de arte e imagino uma coisa. Amanhã eu posso ver a mesma obra de arte e imaginar outra coisa. De repente, conseguir amadurecer mais a ideia. Estou mais amadurecido. E aí eu penso de maneira diferente. Então, é importante a gente sempre que ler alguma coisa, prestar muita atenção e tentar entender aquilo. Mesmo porque quando a gente entende as coisas, a gente não precisa que ninguém dê para a gente a resposta. E aí, então, ninguém vai mandar em mim. Porque eu sei o que aquilo é certo e o que não é. Não é verdade? Então, por isso que é importante a interpretação de texto. E a interpretação de texto vai na vida toda. Tá? E para tudo que você imaginar. Tudo bem? Nós vamos começar nesse próximo bloco, depois desse, agora que vocês vão fazer uma atividade. Só vai me entregar semana que vem. Mas vocês vão fazer a atividade. Vocês vão começar a aprender como se faz um texto de contas. Vocês vão ver bastante coisa diferente. Mas vamos lá. Página 20. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos para a primeira parte de página 20. Nós vamos falar sobre paródia. E vocês irão fazer uma... Não. Primeiro, deixa eu ler. Se essa rua fosse minha. Parece que está pensando para o Mares. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Só para ver, só para ver, meu bem passar. Ó, chique eu, hein? Bota de bater palmas. Obrigada, obrigada, obrigada. A professora Mares agradece. Agora vamos ver a outra. Para isso. Se essa rua fosse minha. Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Não para automóveis, Marta, gente. Mas para as crianças brincar. É lógico que para poder cantar aqui, ela teve que aumentar um pouquinho. Senão, fica meio estranho a melodia de acordo com a outra. E isso que eu acabei de fazer foi uma paródia. É lógico que eu usei a paródia. Eu usei um verso de José Paulo Paes. Porque a ideia aqui da brincadeira é fazer isso. Mas o certo da paródia não é eu usar o texto de outra pessoa. E sim fazer um texto que é o que vocês vão fazer. E cantar depois para mim. É, cantar. Não cantei. Então eu paguei bem para todos que vocês não podem cantar. Só que a música de vocês é diferente. Calma aí que eu vou explicar. Vamos devagar. O segundo texto que eu li é um poema de José Paulo Paes. É um poeta muito conhecido. É inspirado na cantiga, mas com outros significados. Normalmente a paródia, ela sempre faz com que você pense em algo. A ideia é essa. Ou simplesmente para brincar, para você sorrir, para você se divertir. Ou trazendo alguma coisa para você pensar. No caso dessa paródia, por exemplo, é para a gente pensar. Tantos automóveis na rua e não ter espaço para as crianças. Então a ideia aí é de pensar, tá? Então vamos lá. Paródia é a recriação de uma obra já existente. Com o objetivo de fazer uma brincadeira. E provocar o risco. Porque eu tenho certeza que todo mundo riria em casa. Pai, mãe, filho, cachorro, pequeno, papagaio. Não é verdade? As paródias, além de serem engraçadas, muitas vezes elas apresentam críticas e iramias. Bom, olha aqui, ó. Tem uma ruinha aqui desenhando. Só para poder ilustrar para você que a profecia. Mas paródia é isso. Paródia é quando você faz uma música em cima... Você põe uma letra em cima de uma outra melodia, de uma outra música. Você vai trocando as palavras para que você possa provocar o riso. E é isso que você vai fazer agora, na página 21. Presta atenção. Vamos produzir uma paródia com a música A Casa. Para isso, escolha um dos inícios a seguir ou crie outro conforme a sua imaginação. Bom, aqui, às vezes, a música A Casa... Tá aqui com uma pergunta. Mas a Promaris quer A Casa. Por isso que eu pus ponto final. Depois aí segmenta a sua paródia. Porque a Promaris escolheu qual é a música que vocês vão fazer em cima dela. Então vocês têm aí seis temas. Vocês vão escolher um dos seis. Posso fazer de outro? Não. Tem seis, você escolhe um deles. Tem bastante aí para você escolher. Tem que ser em cima da música A Casa. Mas, por fim, a gente pode até fazer outra paródia e colocar uma música que vocês quiserem. Tá? Mas, por enquanto, é A Casa. Presta atenção em tudo que eu vou ler, em tudo que eu vou fazer. Depois eu vou detalhar tudo novamente, tá? Mas presta muita atenção agora, gente. Abra todos os dois ovisões e vocês passam pra ouvir. Vamos lá. Não aperta assim, não machuca. Pronto, tá brincando? Escolha um desses temas, um desses temas que vocês quiserem. Prova é continuar lendo, depois eu vou voltar e trazer tudo pra vocês. Escolha sobre o que você quer falar. Pode ser sobre uma casa, com uma letra de Vinicius, Toquinho, mas é importante que você escolha. Então outras características pra essa casa. Depois, pense em palavras ou expressões que tenham a ver com o que você escolheu. Lístias, por exemplo, se você decidiu falar sobre um cachorro, é importante listar palavras e expressões como Latido, abanar o rabo, brincar, brincadeira, pelo, pato e etc. Coisas que o cachorro faz. Procure seguir o esquema de rimas de letra original. Já vai explicar como é isso. Assim, depois de listar as palavras, busque outras que rimem com elas. Por fim, cante a paródia criada conforme a melodia da letra original. Cante isso mesmo, vamos cantar a paródia. Então vamos lá, prestem atenção. Vou reexplicar agora. Vocês têm aí cinco temas. Era uma casa muito vermelha? Era um carro muito engraçado? Era uma escola muito feliz? Era um bicho muito atrapalhado? Era um sapato muito estranho? Ou era um gato bem preguiçoso? Na verdade, não são cinco, são seis. Bom, vocês irão pegar desses seis que vocês escolheram. Escolhe um qualquer. E aí vocês vão listar coisas que têm a ver com aquele tema que você fez. Eu vou colocar o tema... Deixa eu pensar aqui num tema. Eu vou usar um tema que não tem lá, lógico, né? Eu vou usar um tema criança. Eu vou fazer como se fosse uma criança muito engraçada. Então vamos lá. Ó, prestem atenção. O que que criança faz? Criança chora? Criança ri? Criança brinca? Criança anda de bicicleta? Criança faz pipi? Mas eu não posso pôr pipi porque já pipitei na música. Criança... O que mais criança faz? Vocês fazem tantas coisas. Criança estuda? Criança ama? Criança dá carinho? Criança dá abraço? Olha quanta coisa. E aí eu vou colocar essas palavras que criança faz. Dentro das estrofas. Tem que ser no mínimo duas. Quem quiser cantar a música toda também pode. Então primeiro vocês vão escrever a letra. Primeira coisa. Escreve tudo que você acha que... No meu caso, criança faz. Mas vocês não vão fazer de criança. Tem que ser de outra coisa. E aí depois você vai escrever a mesma letra trocando algumas palavras. Como assim? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não é? Ao invés de eu colocar casa, eu vou colocar criança. Eu tenho que trocar a palavra teto por outra coisa. Então vamos lá. Era uma criança muito engraçada. Não tinha bico. Não tinha nada. Olha, mas criança tem bico, professora? Não tem, mas a gente tá brincando. Então pode, né? Fiz o primeiro verso. Na hora que eu for cantar, eu vou cantar assim. O segundo verso. Vou fazer só dois, tá? Mas vocês podem fazer a história inteira. Ninguém podia brincar com ela, não. Porque a criança não tinha pão. Ou seja, não tinha comida. Ficou meio triste, né? Mas tem problema não. Aí vocês vão escrever. Vocês irão pedir pra alguém gravar vocês. Ou vocês vão gravar um áudio cantando a música pra Pro. E aí vão mandar por e-mail. Ou vão mandar por WhatsApp pra Pro. Então tem que estar a letra da música e o vídeo. Ou então a letra da música e o áudio. Ou então a letra da música. Que que a Pro prefere? A letra da música e o vídeo. Eu não consigo fazer o vídeo. Pro, então a letra da música e o áudio. Ai, Pro, eu tenho muita vergonha. Então manda só a letra da música. Mas tem que mandar. E aí se você mandar só a letra da música, eu quero a música inteira. Tá? Bom, se for só o áudio, se for só o vídeo, pode ser duas estrofes. Mas senão você pode fazer a música inteira. Lembrando que tem que fazer rima. Não pode ser criança. E o da Pro ficou ruim. Tem que ser bem melhor que o da Pro. Tá certo? Mesmo porque eu tô fazendo assim. Te instalo aqui. Não tinha que ter tempo pra pensar. Pra poder sair alguma coisa legal. Mas tudo bem. Vocês que tem que fazer. Mais ou menos isso. Deu para entender como que é? Escolhe lá um tema. Coloca aqui. Grava. E manda pra mim por e-mail ou WhatsApp. Presta atenção, gente. Uma coisa importantíssima. Não pode ter mais de três minutos. Porque se tiver mais de três minutos, não chega pra mim. Principalmente se for no WhatsApp. Não dá. Porque fica pesado. Então é rápido. Vai levar três minutos pra vocês cantarem uma musiquinha. Tá? E mesmo pelo e-mail. Se for muito grande também, vai dar lá que não comporta a quantidade de envio. Tá certo? Então façam na quantidade que a Prô falou. Tudo bem? Entenderam? Prô, mas pra quando será isso? Para a próxima... Ó, a Prô fechou. Para a próxima... Hoje é quarta. Próxima quarta-feira. Tá certo? Vocês têm uma semana pra vocês fazerem. E mandar pra Prô. Tá ok? Fez a paródia. Então, só pra recapitular. Vocês vão escolher ou era uma casa muito vermelha, ou um carro muito engraçado, ou uma escola muito feliz, ou um bicho muito atrapalhado, ou um sapato muito estranho, ou um gato muito impregnçoso. Escolheu o tema? Escreve coisas que você pode pôr, vai lá na letrinha e troca pra gente poder colocar. Tudo bem? Entenderam? Ótimo. Na live das onze, se por acaso tiver alguma dúvida, aí vocês vão falar pra Prô. E a Prô vai e ajuda vocês... Explicando. Beleza? Então tá. Semana que vem eu quero o áudio de todo mundo. Bonitinho. Ah, Prô, mas você não vai postar? Não, não vou postar em lugar nenhum, pra ficar sossegado. Eu paguei o micão aqui cantando, mas vocês não vão pagar. Não precisa se preocupar. Eu quero que vocês me tragam, me mandem pra mim. O que eu posso fazer é quando a gente voltar e eu coloco pra todo mundo da sala assistir, enfim, ouvir. Tá certo? Bom, vamos à nossa outra parte da aula de hoje, que é a arte da palavra. Tem uma professora aí contando com os de fadas para a criança e as crianças começaram a já imaginar, né? Porque quando você ouve, você imagina. Quando você tá vendo a televisão, né, ou no cinema, você já olha, você sabe o que tá acontecendo. Mas quando você ouve, você fica imaginando, né? Sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, eu, eu sempre gostei de Harry Potter, né? E eu li quase todos os livros de Harry Potter. E aí, não, quase todos, não. Eu li todos os livros de Harry Potter. E eu só vinha ver o vídeo depois, muito tempo depois. E aí, o que que acontecia? Quando eu tava lendo o livro, eu imaginava o Harry Potter totalmente diferente. Quando eu assisti o primeiro filme do Harry Potter, se eu não me engano, A Pedra Filosofal, Filosofal, se eu não me engano, foi essa. Eu já comecei a ver que tudo que eu imaginava era diferente, era até muito engraçado, né? Eu imaginei de um jeito e logicamente que o autor, na hora que foi fazer lá, o autor, não, o diretor, ele fez de maneira diferente. Quando eu fui ler os outros livros, eu já começava a imaginar da mesma maneira que tava sendo lá, porque já ficou aquilo meio que dentro da minha cabeça, né? Então é muito legal isso. Por isso que é bom, às vezes, você ler primeiro o livro pra depois você assistir, tá certo? E isso faz com que você use a criatividade, que é aquilo que a gente tava falando na aula passada. Vamos lá! Quando nós escolhemos um livro pra ler, em geral, observamos a capa e a contracapa, que é o certo. A capa a gente vê o nome e a contracapa a gente lê sobre o que o livro traz. Lógico que tem muitos engraçadinhos na sala que pegam o livro e fazem isso pra ver se tem muita gravura, se dá muita letra no que é e a quantidade de páginas. Mas não é assim que a gente escolhe livro, né? O certo de escolher livro é lendo a capa e a contracapa. Bom, para saber qual que é o conteúdo. Assim saberemos se vamos gostar ou não dele. Agora vamos observar a capa e a contracapa deste livro. Olha aqui, ó, o livro. Antes de iniciar a leitura de um novo texto, vamos observar a capa e a contracapa dele aqui, ó. Que história é essa? O autor é Flávio de Souza. Toda capa e contracapa. Toda capa tem que ter o título, o texto e o autor, tá? Nesse caso, ele também tem o ilustrador e a... da onde veio. E, na contracapa, nós temos um texto que a Promares vai ler, que é lógico, eu tirei, aumentei para que eu possa ler que dali tá pequeno demais. Então vamos lá. Vou ler o texto escrito aqui. Você acompanha aí que o seu livro é grande. O meu é pequenininho, vocês sabem disso. Então vamos lá. Quem não conhece a história do chapeuzinho vermelho? Qualquer criancinha de colo conhece. Mas quem é que sabe que história é essa de um dragão que morava na lua? Até que uma feiticeira o convidou para uma missão na Terra. Você conhece? E você soubesse que o dragão, além de outros personagens, faz parte de uma história muito conhecida, só que estão contadas nesse livro de uma maneira completamente diferente. De um jeito que você nunca viu. Você ficaria com muita vontade de ler esse livro? E aí, se vocês olharem para a capa, vocês vão ver aí alguns personagens que vocês já ouviram falar deles. Pinóquio 1 que está aí. O lobo, o lobo mau. Está vendo? E aí você começa a imaginar, entre outros personagens que tem aí, você começa a imaginar como seria o livro. E aí, a partir daí, você fala, poxa, que legal, quero saber que livro é esse. Então, para a gente poder sempre ler um livro, o ideal é a gente fazer o que está sendo aqui no Para Saber Mais. A capa, olhar na capa, que ela deve sempre conter o autor e o título. Conforme você vai lendo, quando você vê o nome do autor, você fala, nossa, esse autor é tão bom, vou, vou, eu acho que vou querer o livro. E você acaba querendo ler o livro, porque você sabe que aquele escritor é excelente. A capa de um livro pode ser de diversos materiais, tá? Vai ter capa de livro, assim, lisa, tem umas que tem alto relevo, vai depender muito do livro. Livro no Brasil é muito caro. Quanto mais cheio de coisa, mais caro ele fica. E quanto mais figura tiver, também, por causa do colorido. Contra a capa, que é a parte de trás do livro. Normalmente, conta um pouquinho da história e pode apresentar algumas curiosidades. E é importante ler, porque se é ler, você fala, meu, esse livro é legal. Aí você pegou um livro que só fala de ficção científica e você não gosta de ficção científica. Você vai falar, a mim eu vou comprar, porque isso é que você está falando coisa que eu não gosto. Agora, não sei se você queira matar a curiosidade, porque lá embaixo te deixou curioso com alguma coisa. Você fala, meu, eu não gosto de ficção científica. Mas vou ler esse livro e aí levo o livro para ler, tá certo? Bom, mediante tudo isso que eu falei, vocês vão responder algumas questões que eu vou ler agora e vou explicar, são quatro. E aí, quando for 11 horas, a gente volta para corrigir. As duas que ficou e essas quatro. Vamos lá. Este livro tem histórias reais ou imaginárias? Aquele livro que eu acabei de ler o finalzinho lá, que é esse aqui, que história é essa? Você acha que elas são histórias reais ou imaginárias pelos personagens? Como que tem aí? Se você acha que é real, por que você acha que é real? Se foi imaginário, por que você acha que é imaginário? Depois, observe a ilustração da capa e da contracapa. Há personagens que lembram histórias que você conhece? Tem sim, porque nós falamos, escreve quais são eles, tá? Que vocês conhecem e que tem ali. E não me venham colocar que não tem nenhum, porque tem sim, por causa que eu mesmo falei um monte aí para vocês. Quando vamos a uma livraria para escolher um livro, costumamos olhar para a sua capa e contracapa para saber o conteúdo, pelo menos é o certo, né? Que informação sobre o livro da página 24 são adiantadas na contracapa do livro? Ele fala um pouquinho da história, ele conta o quê? O que tem nessa história que você achou que é legal que a Pro falou? Eu não achei nada legal, mas conta alguma coisa então que a Pro falou que tem na história que eu li. Se você quiser, só vocês voltarem na postiva de vocês, tá? Quatro. Quando observamos o livro e lemos a contracapa, é possível descobrir do que se trata a história? Sim ou não? Essa tá simples, não é sim ou é não. Beleza? Bom, são essas quatro questões. Vocês vão fazer, aí onze horas para o Vem. Se tiverem dúvida da paródia, vocês já podem perguntar, tá certo? E alguma dúvida que tiver aqui, enquanto vocês estão vendo o que vocês estão fazendo, a Pro tá aqui. Só vocês escreverem que a Pro vai ver aqui nesse mesmo vídeo que vocês estão assistindo. Se vocês postarem alguma coisa, a Pro Mares vê e responde. Tá bom? Estou aguardando. Fique com Deus até as onze horas. Bonitinhos e bonitinhas do meu Brasil varonil, façam as quatro questões, tá bom? Beijo grande. Até daqui a pouco, meus amores. Fui!